Efeito Zoom. Pandemia traz uma nova relação com o corpo e aumenta a procura por procedimentos estéticos. Isso é apenas a superfície de um problema. A gente sabe que na pandemia, aquelas chamadas de vídeo pela plataforma Zoom, em tudo, em reuniões do trabalho, reuniões escolares, para qualquer coisa, acabou fazendo as pessoas perceberem certos detalhes que antes chamavam pouca atenção. Detalhes da sua própria aparência, da sua própria imagem, principalmente na sua comparação com os outros. Isso, nesse artigo que estou citando aqui, produziu uma explosão de procedimentos estéticos, que muitos definiram isso como efeito Zoom. As pessoas, de tantos ficarem nessas plataformas e verem-se a si mesmas, e mais ainda, se comparando com a imagem dos outros, começou a se perceber certos detalhes ou alterou a auto-percepção. Sempre para uma tendência mais negativa. Claro, a pandemia acabou, mas parece que vídeos do TikTok, uma série de coisas que estão acontecendo, estão levando a chamados transtornos alimentares. Bulimia, anorexia, de uma geração que vive nessas chamadas, que vivem postando selfie, que vivem nessas redes sociais, em plataformas como o TikTok, por exemplo. Essa mudança da percepção de si mesmo, você vai ver, por exemplo, isso já antes, no mundo analógico, vamos colocar assim, no mundo analógico, já os motéis, nossa, quero fazer um assunto aqui candente, já os motéis, no velho mundo analógico, já era um sintoma dessa mudança da nossa percepção do real. Então, por exemplo, imagina toda uma geração que começou a se iniciar sexualmente através dos filmes pornôs, não mais das revistas, isso até os anos 70, aquela iniciação clássica com prostitutas, aquela coisa clássica, do tempo que o Mar Morto estava apenas doente. ou pelas revistinhas eróticas que circulavam secretamente nas escolas, revistas nórdicas, suecas, aquela coisa lá pelos idos dos anos 70. Evoluindo para o vídeo, o VHS, os vídeos pornôs, daquela salinha que ficava no fundo lá da locadora de vídeo, você vê toda uma geração que começa a iniciar sexualmente através da imagem. Então, você vê nos motéis essa profusão de espelhos, espelho no teto, espelho na parede, de começar a ver-se a si próprio como se estivesse num vídeo erótico, já que a iniciação sexual e a iniciação da excitação sexual passou a ser mediada pela imagem. Isso já é uma coisa, essa coisa que é claro que não é uma coisa da tecnologia ou das selfies ou das redes sociais, já é uma coisa que acompanha a própria sociedade das imagens. Mas a coisa está se radicalizando. Filtros no Instagram, por exemplo, sem falar em Photoshop e outras coisas, há alteração drástica de si própria. Então, há uma relação aí de estudos que você percebe aqui e ali desses problemas de transtornos alimentares que estão surgindo principalmente aí na adolescência, nesse momento em que o jovem está mais vulnerável em relação à sua autoestima, à construção da sua identidade, da sua autoimagem. se coloca numa situação em que vê-se a si próprio numa plataforma como o Zoom ou numa live ou numa plataforma de comunicação e se coloca em comparação com outras pessoas. Então, isso vai lembrar aquilo que do conceito de narcisismo, isso é narcisismo, claro, mas não narcisismo naquela concepção de excesso de ego. Essas pessoas, olha, filtros no Instagram, as pessoas só pensam em si próprias, são narcísicas. Só que esse conceito mais vulgar de narcisismo como egoísmo, excesso de ego, é tecnicamente errado. Na verdade, o narcisismo é uma implosão do ego. É uma implosão. na medida que a pessoa fica preocupada tanto com a sua imagem, na verdade, ela está preocupada com como as outras pessoas estão pensando dela. Ou melhor, o que é pior, a pessoa começa a pensar o que as pessoas estão pensando dela. O que ela pensa sobre as outras pessoas, não que realmente as pessoas estão olhando para ela, o que elas pensam sobre ela, qual é a avaliação estética que as pessoas estão fazendo sobre ela. Mas como a pessoa imagina que as pessoas estão imaginando ela. Então, você vê muito desses problemas. É uma questão séria. Na verdade, o que ocorre, o que a gente vem observando aqui, a gente vem discutindo até nessa live, é que todos esses problemas ligados fake news, ou esses problemas ligados ao narcisismo, redes sociais, selfie, são velhas questões que já estavam presentes nas mídias analógicas. Elas estão apenas potencializadas exponencialmente agora na tecnologia digital. Então, isso aqui é uma outra questão, uma outra questão, outro comentário aleatório. E para a gente terminar, olha que loucura isso daqui. Isso aqui é uma loucura. Tá? Uma loucura. Vê isso daqui do New York Post. É uma loucura. muito importante. Tchau.